Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao MundoBet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisar os jogos do dia 2 de junho de 2022, quinta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí para a gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram está na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos? Bom, tropa! Quinto amanhã, a gente continua tendo poucos jogos, porém amanhã tem os jogos interessantes. A gente tem o jogo do Brasil, a gente tem clássico na Europa, entre Espanha e Portugal, a gente tem clássico na Série B, Vasco e Grêmio, então até amanhã tem jogos bons, tá? Dá para a gente aproveitar, vambora! Passando sobre ontem, rapidamente, a gente teve apenas dois jogos, por conta dos jogos que foram adiados. Então a gente teve a vitória do Quíndio, que é o que realmente a gente esperava ali, o time brigando ali em cima, precisa ser o primeiro para buscar o acesso, acabou vencendo dentro de casa. Segundo jogo foi uma decepção, ó, Bragantino esquece, esquece do canal, esquece essa temporada, muito mal o Bragantino, cara, que queda o time teve. Mandou mal na Libertadores, foi eliminado em casa para o Goiás na Copa do Brasil e tinha vencido o primeiro jogo. Cara, não conseguiu fazer um gol no Goiás, como é que pode? Perdeu o gol, hein? Perdeu o gol o Bragantino. Ó, o Bragantino esquece, tá? Decepção pura ontem. Mas enfim, vamos lá, vamos para amanhã? Curso, terça-feira que vem. Receba. Vamos lá. Eu tenho amistoso, vamos conversar com amistoso, 8 horas da manhã, jogo do Brasil e Coreia. A galera sabe que eu não sou fã de fazer amistosos pré-live, por quê? Porque amistoso, as equipes, as seleções ou os times, elas não têm a necessidade de vencer, tá? O amistoso, ele não vale nada, então acaba sendo mais um jogo treino. Então, o amistoso, eu sempre aconselho a estar dando uma olhada na intensidade das equipes durante a partida. Nesse caso aqui, pelo fato da gente ser brasileira, a gente acabar acompanhando mais, eu acredito que esse amistoso o Brasil vai levar a sério. Por quê? Diferente na Europa, que a gente está tendo a Nations, né, que é uma competição, para o Brasil, a oportunidade dele, do Tite, fechar o time ali de verdade, porque ele não tem a maioria dos nomes, mas eu acredito que tem vagazinha aberta. Para ele conseguir encontrar o melhor padrão para o Brasil, ele tem que aproveitar esses amistosos, tá? Se você ver, os últimos jogos do Brasil, o Brasil mudou e melhorou muito para mim, quando ele botou o Neymar de falso 9, deixar dois pontos rápidos ali, seja Vinícius Júnior, Anthony, Rafinha, para mim fica muito melhor. E o Paquetá ali, mais próximo da galera, do que botar o Neymar de 10, e botar ali Richarlison ou Matheus Cunha, tá ligado? Eu, essa é uma visão minha, tá? Para mim o Brasil melhorou com o ataque ali, o Neymar formando um ataque com mais dois caras rápidos, e o Paquetá chegando. Mas enfim, isso é uma coisa que o Tite está definindo ainda, e principalmente também para fechar o elenco. Então para mim o Brasil vai levar a sério, o Brasil foi completasso para esse amistoso aqui, e para mim o Brasil tem tudo para vencer a Coreia. Vamos dar uma olhada aqui no histórico, a Coreia dos últimos cinco jogos em quatro, a gente teve menos que três gols. As eliminatórias ali da Ásia, Japão e Coreia, se tu pegar tudo 1x0, 0x0, é assim, tá parecendo a África. O Brasil vende três vitórias seguidas, onze jogos de vencibilidade, três jogos sem sofrer gols. Tropa, para mim é a vitória do Brasil. Não vou enrolar, Brasil completão, mesmo jogo sendo na Coreia. Cara, a Coreia ali tem um som, que é um cara excepcional, um atacante excepcional, e o restante ali é só de mediano para baixo, tá? Pode ter um ou outro ali, mais ou menos, mas de destaque assim, só o som, pô. E o Brasil esquece, tá? O Brasil esquece. Então, para mim, é a vitória do Brasil. Outra coisa interessante também, é um handicap asiático, menos um para o Brasil. Aí a gente está acreditando que o Brasil vai vencer por pelo menos dois gols de diferença. Caso vença só por um, a gente não perde, apenas anula. Mas é interessante aqui essa vitória do Brasil. Lembrando que é amistoso, mas eu estou com fé no Brasil, ziu, ziu. 3h45 da tarde, a gente tem clássico na Europa, jogo entre Espanha e Portugal, jogão mesmo. Já vou falar para vocês que, embora a tendência desse jogo seja de ter poucos gols, eu venho para esse jogo para explorar dois. Porque aqui eu tenho o Cristiano Ronaldo, simplesmente o maior artilheiro por seleções do mundo, apenas. Vamos lá. Quando elas se enfrentam, nos últimos oito jogos, em seis, a gente teve menos que três gols. Espanha não perde para Portugal a quatro partidas. Portugal não perde para Espanha a três. Então, aqui, os últimos três jogos entre elas foram empates. Espanha vende quatro vitórias seguidas, das últimas nove em todas as nove, foi a primeira seleção a marcar. Portugal, dos últimos nove em sete, a gente teve pelo menos três gols. Enfim, tropa, os dois últimos jogos dela foram 0x0 em amistosos, 2021 e 2020. E elas se enfrentaram na Copa de 2018, foi 3x3, foram os últimos três confrontos. Tropa, eu venho para esse jogo para explorar pelo menos dois gols, por mais que a Espanha tenha esse estilo dela, de tocar muita bola. A gente fez os jogos da Espanha 0x0, 1x0 ali. Mas, como é jogo que vale, e Portugal, analisando a Eurocopa, Portugal foi uma seleção que sofreu bastante gols, tem o Cristiano Ronaldo aqui, eu acredito que pelo menos dois gols a gente veja nesse jogo. Mas, vou falar para vocês que a tendência daqui é a gente ver um menos de três gols e meio. Mas, eu quero na ousadia explorar dois gols, placar para mim nesse jogo 1x1 ou 2x1 para a Espanha. Oito horas da noite, temos o jogo do gigantesco da colina Invicto, que vai enfrentar o imortal Grêmio. Grêmio que estava bem, agora deu uma caída. Se a gente olhar, dos últimos cinco jogos, ele venceu apenas um. Ah, está três jogos Invicto, mas foram três empates seguidos e uma derrota. E o Vasco, o Vasco é o único time Invicto aqui da Série B. O Vasco, em nove jogos, ganhou quatro, empatou cinco. Fez oito gols, sofreu apenas três. Vasco sofreu apenas três gols em nove jogos. Grava isso aqui, hein? Tira a print aqui. Isso aqui não é comum, não. O Grêmio, em nove jogos, ganhou três, empatou quatro, perdeu dois. O Grêmio fez sete gols, sofreu quatro. São duas equipes bem under, se você olhar. As duas equipes, não só tem poucos gols feitos, né? Menos gols do que partidas. Como também são duas equipes que sofrem poucos gols também. O Vasco jogando em casa, foram quatro vitórias e um empate. Melhor mandante aqui da Série B. E o Grêmio jogando fora de casa, tem uma vitória, três empates e uma derrota. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam, normalmente jogo de gols. Os últimos cinco jogos é em quatro. A gente teve pelo menos três gols. Mas o Vasco jogou a Série B temporada passada. Então, eles já estão um tempo sem se enfrentar. O Vasco está a nove jogos invicto, quatro jogos sem sofrer gols. Dos últimos dez, em todos os dez, a gente teve menos que três gols. O Grêmio está a quatro jogos sem perder. Mas está a três jogos sem sofrer gols. Dos últimos sete, em seis, a gente teve menos que três gols. Se a gente pegar esses últimos jogos do Grêmio, foi 0x0. Aí tem aqui uma recopa gaúcha aqui, aleatória. Que ele meteu cinco no Glória de Vacaria. Ou Vacaria, perdão, não conheço. Mas foi o 0x0. Se a gente for a Série B, 0x0. 0x0. 1x1. Então, Trope, o que eu espero para esse jogo? De cara, para mim, tem cara de ser um jogo truncado. Então, é um jogo para menos de três gols e meio. Gols nesse jogo, eu só exploraria depois do primeiro. Sai um gol, aí outra equipe indo para cima. Pode ser interessante buscar mais um. Cuidado, tá? Apesar do Vasco estar num momento melhor que o Grêmio, o time do Grêmio é melhor do que o Vasco. E o Vasco gosta de dar as entregadas dentro de casa contra adversários mais fortes. Então, cuidado para esse jogo aqui. Eu faço isso como Vascaíno. Eu não iria nesse dupla chance para o Vasco, não. Então, para mim, não tem valor. É um jogo equilibrado ali. As odds deveriam estar mais parelhas. O time do Grêmio é melhor que o time do Vasco. O Vasco, muitas partidas. O goleiro salva. O Batman da Corina. O goleiro salva o Vasco. Esse último jogo, o Vasco poderia ter levado um gol com dois minutos de jogo. Isso aí, o Vasco toma um gol. O jogo ia ser completamente diferente. Então, tomar cuidado. Beleza? Mas, para mim, um joguinho de poucos gols pode sair até dois. Mas, eu esperaria sair o primeiro para buscar. Placar para mim? Um a um, esse jogo aqui. Vamos lá. Nove e meia da noite, para a gente fechar, eu tenho um jogo do esporte contra a Ponte Preta. É aquele jogo que foi adiado. Pode ser um jogo interessante para a gente buscar algo a favor do esporte. Porque a Ponte Preta está muito mal. Se a gente olhar aqui, a Ponte Preta está em 16º. Em nove jogos, fez apenas quatro gols. Sofreu seis. O esporte, em nove jogos, fez seis e sofreu três. São duas equipes também marcadas por poucos gols. Tenho falado com vocês que a Série B tem sido mais under do que nunca. Só que a Ponte, jogando fora de casa, não venceu ainda. Um empate, três derrotas. Fez apenas um gol jogando fora de casa e sofreu cinco. E o esporte, em casa, perdeu apenas aquela última. Vinte e três vitórias seguidas. E assim, tropa. Vamos só terminar aqui para eu fechar. Nos últimos nove jogos do esporte, em todos os nove, a gente teve menos que três gols. Ponte não vence a quatro partidas. Das últimas nove, em oito, a gente teve menos que três gols. Então, tropa. Também é mais um jogo de Série B. Que o mais interessante aqui é buscar poucos gols. Eu tenho dois ataques pouco efetivos. Principalmente da Ponte, jogando fora de casa. Dá para explorar algo a favor do esporte? Do esporte? Dá. Com o empate, dá. O que me assusta é, por conta dessas situações que tem acontecido lá das chuvas. A gente viu que, semana passada, o esporte estava a três vitórias em casa. Pô, teve o jogo adiado para outro dia. Aí parece que mudou, tipo, mudou a atmosfera do time. O time não jogou nada. Acabou perdendo para o... Foi para o CRB, se eu não me engano, conseguiu a primeira vitória. Foi isso, fora de casa. Pô, foi isso mesmo. O CRB tinha quatro derrotas seguidas. Pô, deixa eu confirmar. Que é ao vivo é assim, irmão. É ao vivo é assim. Deixa eu ver. Base em casa. Ó, CRB. O CRB tinha quatro derrotas em casa. Acabou vencendo. Então, eu não sei até que ponto esse tipo de situação de novo, da chuva, vai acabar atrapalhando o time do esporte. A questão da concentração. De repente, a questão do campo também. Então, é um jogo para tomar cuidado. Se eu fosse explorar, realmente algo aqui para mim mais interessante é buscar poucos gols no jogo. Beleza, tropa? Então, é isso. Fechamos nossos jogos. Eu sei que eu tenho muito jogo aqui da Nations, mas como é a primeira rodada, eu vou pegar um pouco leve. Tem esse jogo aqui do Girona contra o Eiba, que é jogo que vale acesso. Mas como ainda é a primeira partida, eu vou deixar de fora. Quando a gente tiver as segundas partidas aqui da segunda da Espanha, acredito que a gente vai ter mais desespero, vai ter mais chances de buscar gols. Essa primeira partida aqui eu vou ficar de fora. E tem um jogo aqui que é interessante. É o jogo do Cobreloa contra o Desporte Santa Cruz. Pela segunda divisão chilena, o Cobreloa está em terceiro, 27 pontos. O Santa Cruz é o 14º. Em 15 jogos, venceu apenas 3. Empatou 5, perdeu 7. O Cobreloa, um detalhe interessante, que ele dentro de casa, em 6 jogos, ele está invicto. Ele fez 12 gols dentro de casa em 6 jogos. Ele tem média de 2 gols por ataque. Fez gol em todas as partidas que jogou dentro de casa. Então pode ser interessante esse jogo, buscar um golzinho do Cobreloa. Se eu não me engano, está pagando 1,30. Pode ser interessante ele ir para botar no bilhete. Então eu acredito até que ele não perca o jogo. Mas o Cobreloa, ele é freguês, não é isso? É, 5 jogos sem ganhar do Santa Cruz. Então eu vou ficar de fora do mercado de resultados. Mesmo ele sendo favorito. Mesmo ele tendo uma chance maior de não perder. Mas pode ser um jogo interessante. Na Bet365, ela aparece assim. Time sem sofrer gols. Aí tu colocaria aqui, no Desportes Santa Cruz, não. Quer dizer que ele não vai ficar sem sofrer gols. Isso tem na aba gols. Coloca time sem sofrer gols. Não, quer dizer que o adversário vai fazer um gol. Beleza. Se for em outra casa de aposta, você vai colocar mais de 0,5 gols. Aí no caso para o Cobreloa. É uma coisa que eu acredito. Pode valer a pena para colocar no bilhete. Mas aí para fazer entrada simples, acaba não compensando esse mercado. Agora sim, fechamos. Espero que seja um dia muito bom para a gente. Espero que hoje seja também. Para a gente começar o mês bem. Ficar tudo certo aí. E final de semana, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Para a galera mandar mensagem sobre o curso. Para eu poder estar respondendo. De qualquer forma, eu vou fazer um vídeo também explicando como vai funcionar. E é isso. O meu Instagram está aqui. Está aqui embaixo. Estamos juntos. Muita fé. Bora para cima. Bom, tropa. Para amanhã eu vou deixar uma entrada simples. Um handicap asiático menos um para o Brasil. Acreditando que o Brasil vai vencer por pelo menos dois gols de diferença. Caso vença por um, a gente não perde. Apenas anula. Isso no handicap asiático. Não confunda com handicap normal, que é o europeu. Se você pegar assim, handicap 0-1, 1-0, não faz isso não. Tem que ser handicap asiático. Quem não tiver handicap asiático na casa de aposta, pode estar colocando Vitória do Brasil e acrescentar mais um ou dois jogos aí para fechar o bilhete. Beleza? Estamos juntos. Muita fé. Bora para cima.